O Brasil é um dos países que está mais voltado ao desenho animado publicitário, gênero que dá mais lucro e possibilita a sobrevivência de muitos animadores. Sobre desenhos de curta duração e de arte, o Brasil ainda necessita de amparo oficial e atualmente procura uma fórmula para sair do buraco negro, onde alguns heróis animadores estão lutando por um lugar ao sol. Daniel Messias, Valberci Ribas Camargo, Luiz Briquet, Cal Hambúrguer, Céu Délia, Flávio Delcarlo, Bruno de André, Marcos Magalhães, Wilson Lazaretti, Antônio Moreno, Flávio Lignini, Michael Ruman, Chico Liberato e Li Barbosa, Daniel Skor, Hamilton Zini Jr., Salvador Messina, Silvio Pinheiro, Arnaldo Galvão e muitos outros que citaremos no decorrer de outros programas. lutam bravamente para cumprir uma missão muito sagrada, que é a divulgação do desenho animado brasileiro. Nos longas-metragens, o Brasil apresenta uma triste realidade. São poucos os nomes. Anélio Latini, Álvaro Henrique, Ipena Cachima, Chico Liberato e Maurício de Souza, famoso em criador de personagens para história em quadrinhos, que tentou ou tenta manter uma produção razoável. Lanterna Mágica vai exibir o filme Planeta Terra, onde podemos apreciar o exemplo de várias técnicas de animadores brasileiros. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL